Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem me fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Batman Lego 2. O que temos que fazer hoje é ir para a prefeitura, só que como eu estou gravando com a Action Mirror, isso aqui vai estar travando muito, porque estou usando dois programinhos, o Action Mirror e o... Avermedia, talvez eu tenha que comprar uma nova placa de captura, onde eu possa capturar a placa do PS3, para não ficar travando muito. É... Então vamos lá, vamos correr... Ai... Tá difícil? Oi? Ah, é que eu estou usando um negócio errado, né? Tem que usar... Ah, é que está tão travando, está travando tanto que... Não dá para ver como que eu estou correndo. Ah... É verdade, não dá para voar. Isso é verdade mesmo. Onde estou bate-carro? Onde tem carro aqui para pegar, né? Vou correr aqui... Eita... Bati ele na cara da parede por causa dos lags. E... Rapaz... Já teleportei para outro lugar aqui... Mentira que... O lag aí... Parece que tinha teleportado para a parede ali... Opa, tem um carrinho aqui... Volta aí... Volta... Não... É para entrar no carro, velho... Entra aí... Carrinho... Aí, ó... Tá travando muito... Não sei se vai ficar bom, cara... Eu vou postar... Eu não sei se... Me digam que... Se vai... De boa ou não, né? Se não for, eu... Dou uma pausa e volto a gravar... Os PS3... Quando tiver uma nova praca de captura... Para não ficar tão bugueado assim... Opa... Parou... Passei... 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 Meu velho... Sai daí... Acho que é... Triângulo que sai... Isso mesmo... O bate carro não estava... Funcionando... Então eu tive que usar um carrinho de... De um... Personagem qualquer aí... Espero que eles não... Liguem, né? Já que... Tá tendo uma confusão imensa... Aí, ó... Chegamos no... Numa árvore... Isso mesmo... Bugou tanto aqui... Cheguei numa árvore... Hahaha... Ah... Estou batendo em mim... Deixa pra lá... Não é... Estou chegando... Estou chegando... Estou chegando... Coringa... Você vai se ver comigo... Qual é que pô... Não é... É o quadrado, né? É o... X, quer dizer... X pula... Cheguei aqui... Hoho... Cheguei bugado, mas cheguei... Tchau... Tchau... Eu acho que tem respostas nos chamos de Sra. Ah não, temos que salvar o pessoal da Flor moda cheirosa Ah, estou no meio do povo! Desculpa, estou passeando. Tem um quadrado aqui para fritar. Um quadro de avisos, deixa eu ver aqui. Oh, dinheirinho! Eu acho que vou precisar do bate explosivo aí. Alguém viu o negócio do baixo? Cadê? Está aqui. Não queria bater em você. Ou será que queria? Não, está tudo bugado aqui. Nem sei onde estava atirando. Ei, rapaz. Foi muito longe. Aqui, beleza. Eita, foi muito para lá. Aham. Ah, acho que não tinha nada aqui não. Engano meu, foi mal. Eu acho que é aqui? Não, né? Sério, Batman, cadê sua roupa de explosivos? Não, não é aqui não. Talvez ele esteja atrás do... Da... Parede aqui. É... Me enganei! Uhul! Mouse aí... Ah não, está ali! Já estou vendo. Que burrice a minha. Nem presta aqui. Nem presta atenção direito. Vamos mudar para o Batman. Agora o Batman está explosivo. É o Batman bombardeiro. Ad... Deixa eu... Aham! Peguei! Roupa de força! Roupa explosiva do Batman. É... Espera aí, eu errei. Não, não é isso aqui não. É aqui, ó. Ué! Por que não? Ah tá. Bom, deixa eu ver aqui. Ae! Consegui! Agora é sua vez. Congela aí a água. É a água que você tem que congelar, filho. Deixa eu mirar direito, que não está chegando perto, não é? Aê, consegui. Vamos subindo o Batman, temos uma coisa... Vou fazer aqui em cima, se eu não cair, né? É, cair. É, ó, eu estou ficando muito, né? Travado, acho melhor... Vamos ver onde tem um save aqui, para salvar. Oh, ainda bem que ele voltou, velho. Senão eu teria que... Alguma coisa caiu. Ah, o Superman leva choque, então tem que voltar lá embaixo? O Batman é contigo, cara. Pega lá seu... Batman... Só o Batman de Pikachu aí, Batman. É o Batman elétrico, eletricista. Batman Pikachu. Vamos lá. Subindo aqui no gelo... He-hi... Gente, calma. Ah, não, morri... Ah, volta aí. Não, morri de novo! He-he... Maldito lag... Oh, nem é. Aí, consegui voltar para baixo. Eee... Que alegria... Cheguei de novo para baixo, cara. Salve direito, Batman. Ora, ora, ora. Aí, consegui. Estou em algum lugar aqui. Aí, peguei. Ae, desliguei. Agora o Superman pode subir. Beleza, vou precisar do super força do Superman. Não, cara. É para apertar aqui, ó. Vou puxar, 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 puxar. Puxa, puxar, puxar. Eita, sem querer, eu joguei para fora. Quebrei a estátua do Lex Luthor, foi mal aí. Dá para subir aqui? Essa é a mínima ideia. É o dinheirinho. Vou dar para o Batman. Ae, pegou. É, uma escada do Coringa. Vamos lá, pula. Pula direito. Porque você não consegue pular, cara. Ae, peguei. Cadê o Batman, hein? Não! Ah, caí. Não acredito, botei lá para baixo. Vai mal, pessoal. É, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui? Ai, sobe, 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 sobe. E aí, tá difícil mesmo. Tá muito lagado. Ai, ai, ai. Ah, por favor, né, Superman, sobe direito essa coisa. É, eu vou voltar para o Batman, que nem subiu ali. Oh, meu filho, é para você subir, não é para você descer. Ai, cai. Tô caindo de novo e de novo. É, não tem como jogar aqui, né? É, direito assim não, né? Não tem como. Não aguantou todo esse lag. Do... Da toca de captura, né? Vamos lá, subindo. Oh, meu filho, tem que pular por acaso. Eu não sei por que não está subindo. Sobe. Ah, desgraça, morri. Tô indo. Cheguei aqui em cima, eu acho. Valeu, Edu. Aê, consegui. Uhul. Oi, irmão, é, Batman. Tenta não mirar ali. Ah, cai. Sério, véi. Sério, bicho. Aê, consegui. Destruiu a flor, eu acho. Aê, isso aí, caramba. Eita, deu uma escorregada. Ixi. Já, a gente se pediu, já era o cara da polícia cair. Ah, o Superman pegou. É, vou salvar aqui, pessoal. Já deu uma hora aqui, eu acho. Nem sei quanto bonito. Vou salvar aqui. Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, adiante seus favoritos. Não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou, falou. Ui. Tchau. Ah, e me disse se tá de boa eu gravar assim. Se não tiver, eu volto quando eu pegar uma nova placa de captura. Porque, na verdade, não é a placa de captura que tá ruim. Foi o fio que queimou. Aí eu vou ter que comprar outra placa pra vir um... É, porque é com... O negócio de boa, que vem com o cabo, componente. Aí dá pra gravar aqui. Também é da vermelha e tal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou, fui. Tchau.